Agora, pessoal, chega a parte crucial do curso, que é a contratação do profissional e a parte financeira. Pessoal, um dos grandes problemas entre profissionais e clientes tem a ver com valorização da mão de obra e cronograma de pagamentos. Por que eu digo valorização da mão de obra? Porque faz parte do meu trabalho como azulejista profissional, youtuber, aqui também, que você me segue, você é um dos 100 mil inscritos, explicar pra você que o barato pode sair caro. Foi o que aconteceu naquele apartamento que eu usei como exemplo lá do vídeo Desgraça no Porcelanato. O barato sai caro, gente. Imagina 20 mil reais sendo jogados no lixo. Só que tem um outro lado da moeda também, que nem sempre o mais caro é o com a melhor qualidade. Também tem esse lado. De repente, na sua cidade tem o cara que é o top no preço, mas ele não é o top no assentamento. Não é o que tem a melhor qualidade. Então, nem sempre qualidade e preço estão atrelados. Mas existe uma média. Uma média. Toda região do Brasil tem uma média de preços. Existe o preço médio, existe abaixo desse preço médio e existe acima desse preço médio. É dentro dessa situação que eu vou ajudar você a entender como você vai encontrar o profissional ideal pra sua obra com o preço justo, mais valorizado. Aquele profissional que você vai contratar sabendo que ele vai te dar o retorno que você merece, que é o seu sonho realizado. E dentro dessa parte do curso você vai entender não só como contratar um profissional, mas como tem que ser o seu contato com ele, como que tem que ser o cronograma, tanto da obra como do pagamento. Porque, infelizmente, pessoal, acontece muito também de falsos profissionais pegarem uma obra, às vezes cobrando um preço abaixo do mercado. Como eu te disse, existe o preço regional da sua região, tem um preço médio, um preço abaixo e um preço acima. Aí, pra conseguir pegar a obra, o suposto profissional pega o preço abaixo da tabela de mercado, do geral que acontece na sua cidade. E o que ele faz? Ele te pede dinheiro adiantado. Ele pega 30, 40% do dinheiro no início da obra, trabalha uma semana e some e você nunca mais vê ele. Infelizmente, acontece. São raros os casos, mas existem casos que eu conheço que aconteceu. Então, é por causa disso, desse tipo de situação que a minha classe está vivendo, que eu criei esse curso pra te ajudar, cliente, a contratar um profissional que seja capacitado no assentamento, que seja justo no preço e que seja decente. Como que você detecta se uma pessoa tem decência no que faz? Um profissional de verdade jamais vai pedir dinheiro adiantado pra você. Jamais. Por quê? Porque o profissional da área, como que ele trabalha? Ele ganha de acordo com o que ele produz. Se ele produz 100 metros numa semana, ele vai ganhar compatível com esses 100 metros. Ele jamais vai te pedir um terço do valor da obra total adiantado. Entendeu? Todos os profissionais no Brasil trabalham assim. A gente trabalha primeiro, recebe depois. Compatível com o que exerceu, compatível com o que foi feito. Tá bom? Então, essa parte do curso é super importante pra você, consumidor. Porque muitas vezes você, por não conhecer como que é o método de trabalho da minha classe profissional... Exemplo. Vou dar um exemplo pra você. Você tá assistindo o meu vídeo agora? Você tá assistindo a minha live agora? Você é membro do nosso canal? Você é médico, advogado, dentista, fisioterapeuta, personal trainer, etc. A tua área é completamente diferente da minha. A forma com que eu contrato um médico, um especialista de qualquer área da saúde, por exemplo, é o seguinte. Eu ligo lá, marco a consulta. A consulta tem um preço já estabelecido pra aquele profissional. Eu, sabendo do valor, eu vou, pago, consulto, tenho 30 dias de retorno e volto. Certo? Volto lá com os meus exames e tal. Ele avalia e me dá o diagnóstico. Correto? É assim que a sua área funciona. Mas não é assim que a minha funciona. Mas você não sabe como a minha área funciona. Você vai me contratar pela primeira vez. Você vai contratar um profissional azulejista pela primeira vez. Pra fazer sua primeira casa, seu primeiro apartamento. Você não sabe como que é o dia a dia desse profissional, como que ele trabalha. Então, eu vou te explicar como é o jeito certo de um azulejista agir dentro da sua obra. Como é o jeito certo de você... Como que é o jeito certo de você combinar os pagamentos. Como que você vai detectar se esse profissional já tá saindo fora do combinado ou não. contrato. Como combinar tudo por escrito. Uma via pra você e uma via pro profissional. Pra os dois lados ficarem seguros do que tá sendo feito. Então, essa parte do curso sobre valores, sobre como combinar. Essa parte, pessoal, é uma das partes cruciais do curso. Beleza, pessoal? Então, dessa forma, você que vai tá ali acompanhando o dia a dia da obra. Você vai tá sabendo exatamente o que tá sendo feito. Exatamente quanto já foi gasto com mão de obra. E quanto que ainda falta. Você vai avaliar quanto falta de piso pra ser assentado. Quanto que o profissional ainda tenta receber. Você vai ver se ele tá equilibrado. Se ele tá avançado. Se ele tá a menos. Então, tudo isso eu vou te passar dentro desse curso. Vai ser fantástico. Você vai ter uma obra sem dores de cabeça. É pra isso que eu criei esse curso, pessoal.